Olá pessoal, eu sou a Mãe Priscila das Águas do canal Umbando Reino da Paz e para quem acompanha o nosso canal sabe que o nosso canal está com uma novidade agora você pode ser membro do nosso canal, onde nós vamos postar algumas coisas somente para quem vai ser membro, nós vamos começar, já começamos aliás hoje o despertar da espiritualidade, vão ser 45 dias de vídeos diários onde vai ter várias reflexões e vários momentos para nós refletirmos da nossa vida nós começamos com o vídeo sobre a mente e vai ser bem legal aí nós vamos adentrar em um caminho bem legal para várias reflexões para refletirmos juntos além disso, para quem for membro do nosso canal e estiver na parte onde vai ter os nossos cursos eu estou preparando um curso bem legal para vocês, estou preparando algo que eu gosto que eu gosto muito de estudar, que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de aplicar e nós vamos até entrar aí no mundo da cromoterapia quem não conhece a cromoterapia, vem conhecer com a gente aí no grupo de membros vai ser muito legal, eu vou dar várias dicas para nós aplicarmos no nosso dia a dia e eu convido a todos que se inscrevam para participar do curso de cromoterapia que foi pensado com muito amor para relacionar as cores com a nossa espiritualidade com a nossa vida pessoal também, focando em trazer um melhor bem-estar e equilíbrio emocional e espiritual para nós então vai ser um curso muito legal, nós vamos começar aí na segunda semana de agosto a nossa primeira aula sobre a cromoterapia, onde eu vou dar a introdução depois eu vou contar um pouquinho da história da cromoterapia onde começou e depois nós vamos adentrar nas cores, nas energias das cores vai ser muito legal e eu espero que vocês participem no nosso grupo de membros qualquer dúvida coloca aqui nos comentários que com certeza nós vamos responder e nós esperamos todos vocês no nosso grupo de membros que vai ser bem legal nesse caminho aí de muito estudo e de muita espiritualidade, de muito autoconhecimento e de umbanda né, que é o que agrega o nosso coração que está sempre perto de nós e é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das novidades espero vocês lá no grupo de membros lógico que nós vamos continuar com nossos vídeos normalmente no nosso canal mesmo para quem não é membro vai continuar nossas meditações, vai continuar os aprendizados do Pai Léo mas esperamos que vocês sejam membros do nosso canal para que a gente tenha esse contato maior com vocês e que vocês aprendam cada vez mais sobre espiritualidade e que nós possamos conversar, que possamos refletir juntos isso é muito legal né eu acho que quando nós refletimos juntos a gente consegue adentrar num mundo muito especial que a gente nem imagina então espero vocês lá espero vocês no meu curso de cromoterapia que eu vou dar para o grupo de avançado aí no grupo de membros e eu espero que vocês gostem, deixem ideias deixem ideias daquilo que vocês querem ver no nosso grupo de membros para que a gente aumente cada vez mais o nosso grupo e que a gente aumente cada vez mais o aprendizado para todos vocês e é isso, muita paz, muito amor, muita caridade na vida de vocês e espero vocês lá no grupo de membros para fazer esse curso junto com vocês sobre a cromoterapia um beijo e até mais pessoal e aí e aí e aí